Olá meninas, estou de volta para mostrar para você a nova coleção Outono Inverno 2014 Divina Vitória. Gold, Gold, Gold. O dourado veio para arrasar na temporada Outono Inverno 2014 na Divina Vitória. Ele fica perfeito com o preto, com o verde-água, com o vermelho, com diversas outras cores. Ou ele sozinho reinando soberanamente. Onde está o marco, com o verde-água, com o verde-água, com o verde-água. E você está à procura de um vestido curto, porém arrasador? Que tal você escolher então um preto ou um verde com dourado? Perfeito! Para você que é formanda, debutante ou até mesmo para você que quer causar aquele impacto. E para você que ama Pérola, rendas e transparência, a boa notícia é que eles continuam com tudo nessa coleção Outono Inverno. A combinação renda, transparência e vermelho por si só já provoca impacto. Junte a ela agora o branco. Isso mesmo, o branco. Outra forte tendência, aliado ao vermelho, que vai abalar os corações nessa temporada. Outra forte tendência, aliado ao vermelho, que vai abalar os corações. Outra forte tendência, aliado ao vermelho, que vai abalar os corações. E é isso aí, meninas. Isso é só uma gotinha do que está chegando na Divina Vitória. Toda semana, chegando modelos maravilhosos. Para você que é formanda, para você que é madrinha, mãe de noiva, debutante, aqui na Divina Vitória, a coleção Outono Inverno 2014 já está recheando todas as nossas araras. Vem até a Divina Vitória e nós teremos o imenso prazer de ajudar você a escolher o vestido dos seus sonhos. Hoje quero agradecer em especial a Laura, que esteve conosco a brilhantando o programa. Agradecer a você e convidar você mais uma vez para curtir nosso Face, nosso blog. E um grande beijo e até a semana que vem.